Três e meia da tarde, chegando em uma lona do grupo e aí um videozinho aqui pra mostrar como é que... Nossa, nossa, meu Deus, como é que o cara vai ultrapassar num lugar desse? Quase acontecendo uma merda aí, pessoal, a estrada já é estreita pra caramba, o cara atira pra ultrapassar na curva Além da estrada já ser perigosa por sessões, ainda temos umas santas dessa Também tá chovendo bem também, tá largado Bom dia, porque esse ano a gente não almoçou aqui, ainda bem Tchau 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 Vai ficar no meio da pista e pegar a costa a mente. Ele quer que todos os dois lados escute. Não tem eu. Olha ele. Vamos lá. Muita obra por aqui para largar a pista. A gente está bem perigoso. Um restaurante no meio da piscina. Próxima vez a gente já sabe quando almoçar. Na piscina. A gente não almoça quando a gente sai quatro horas da manhã lá do seu pai. A gente almoça aqui em Colônia no Burger. Ao invés de almoçar naquele outro lado de cima. A gente não almoça nessa piscininha ali. Então a gente sai cinco e vinte. A gente sai cinco e vinte horas. Seis e vinte horas de Brasília. Cinco e vinte horas de lá. Cinco e vinte horas de lá. Cinco e vinte horas de horas de ação. Cinco e vinte horas de Mess rushing. Cinco e vinte horas de觉. A gente essa pinga táicesa de morango rito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, lá em Cristino Cárcere a gente volta de novo com outro vídeo.